Teve início nesta quarta-feira a entrega dos 10 mil kits de assistência humanitária às famílias atingidas pela cheia do rio. São cestas básicas, água mineral e itens de limpeza. Os kits estão sendo entregues às famílias que optaram por ficar em suas casas ou estão tendo dificuldade para sair. Todas estão cadastradas e assistidas pela prefeitura. Na estrada da Sobral, onde o rio Acre se encontrou com o córrego do Paleiral, o volume d'água interditou a via. Dezenas de famílias permanecem em suas residências, mesmo com a água se aproximando. O Exército Brasileiro, a Defesa Civil e a Prefeitura estão agora aqui embarcando nesses barcos aqui para poder entregar os kits humanitários às famílias que ainda permanecem em suas residências. Eu vou conversar agora aqui com o Coronel Falcão. Coronel, fala para a gente então como vai ser esse atendimento às vítimas, o que contém nesse kit? Nós estamos cumprindo aqui com a determinação do prefeito, justamente para entregar esses kits de ajuda humanitária a todas as famílias que estão dentro de casa e que não tem como sair. Esses kits aqui são compostos de uma cesta básica de 33 kg, mais kit limpeza e água especialmente. Nós estamos começando aqui no bairro Paleiral e daqui nós vamos avançar para os demais bairros que estão alagados. Todas as famílias serão contempladas com esse kit de ajuda humanitária nesse momento e posteriormente as pessoas que estão em casa nós avançaremos com as pessoas que estão desalojadas. Quem está em abrigo está recebendo toda a assistência, mas na saída, na desmobilização, tanto essas pessoas aqui quanto as pessoas que estão em abrigo receberão outra vez a ajuda humanitária. Média de quantas famílias vão ser assistidas aqui nessa região? Nesse instante, somente no bairro aqui Paleiral, nesse início aqui, será 98 famílias. Mas o total que nós temos aqui, a previsão é para atender até 10 mil famílias nesse primeiro momento. Então todo esse material vai ser distribuído de agora em diante até terminar toda essa demanda. Legenda Adriana Zanotto